Boa noite, sou o chefe Rodrigo Bueno e hoje vou ensinar uma salada bem refrescante para o verão com ingredientes fáceis de encontrar. E os ingredientes para essa salada são Cabotiã 200 gramas Alcaparras 20 gramas Tomate em cubos 80 gramas Cebola 100 gramas Azeite extra virgem 30 ml Limão 15 ml Sal do Himalaia 2 gramas Manjericão fresco 1 ramo Tomilho 1 ramo Bom, então vamos à receita. Primeira coisa, precisamos cozinhar a Cabotiã. Então vamos cortar a Cabotiã ao meio, temperar com um pouquinho de sal e levá-la ao forno para cozinhar com a embrulhada no papel alumínio por cerca de 15 minutos a uma temperatura de 180 graus. Com ela cozida, aí nós começamos a cortar em fatias bem finas. A Cabotiã nós vamos cortar em fatias e manter a casca nela para ela dar um visual bacana. A casca da Cabotiã é comestível, mas precisa ser bem higienizada. Agora vamos para o molho. Para o molho, nós vamos usar uma colher de sopa de suco de limão, aí pode ser o limão da preferência, limão tai chi, limão cravo, limão siciliano, duas colheres de azeite. Nós vamos temperar com um pouquinho de sal, do Himalaia, o sal rosa. A alcaparras. As alcaparras podem ser a gosto. E a cebola. Vamos misturar muito bem. E é interessante deixar a cebola temperada por pelo menos uns 15 minutos. Ela vai ficar numa marinada e vai ficar mais saborosa. Feito isso, vamos agora para a montagem da salada. Eu escolhi um prato transparente, mas pode ser... Vou montar uma porção individual, mas pode ser feita em porções maiores, em travessas maiores. Primeiro, a Cabotiã. Depois, vamos cobrir a Cabotiã com a cebola. É uma espécie de um vinagrete de cebolas. O tomate. Tomate picadinho em cubos e é importante que ele esteja sem sementes. O manjericão. O manjericão rasgado. Tem uma variedade bem grande de manjericão. A gente pode escolher a variedade que quisermos. Tomilho. O tomilho fresco. Ele tem um sabor diferente. Vou colocar inteiro. E, para acabar a nossa decoração, uma folhinha inteira de manjericão. Está pronta a nossa salada. Uma salada refrescante e bem saborosa para o verão. E aí Legenda Adriana Zanotto